Queridos irmãos, dia 13 de maio de 2022, estamos aqui, sexta-feira, na Loja Nirvana, com a nossa programação tradicional, e na noite de hoje, teremos o nosso vice-presidente, Everaldo Corrêa, que falará sobre o tema A Natureza da Mudança, com base num texto de Rada Burnier, nossa ex-presidente da Sociedade Teosófica, filha de Sri Ram, outro presidente que dirigiu a nossa instituição no período posterior à Segunda Guerra Mundial, anos 50, Sri Ram. Então, queridos, vamos à palestra do irmão Everaldo, desejando muitas inspirações, muitas ideias luminosas na noite de hoje. Querido Everaldo, a palavra é toda sua, esteja à vontade. Estamos aqui, atentos aos seus ensinamentos. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os presentes. Bem, conforme o Sérgio já introduziu o tema, hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês um estudo que eu fiz, uma leitura, acerca desse livro que eu já citado também, Regeneração Humana, de Rada Burnier, no capítulo em que ela aborda a natureza da mudança. Que mudança seria essa? O que ela implica? A que ela está ligada? Bem, então, no decorrer do nosso estudo em conjunto aqui, nós vamos ver que é um tema, eu diria, absolutamente moderno. Esse tema está hoje aqui entre nós e no nosso mundo. Bem, então, assim como informações básicas, o irmão aqui na abertura já anunciou, Rada Burnier foi a nossa sétima presidente da sociedade teosófica. Ela presidiu a sociedade entre os anos de 1980 e 2013, onde ela terminou o tempo dela de presidência. Filha de Sri Ram, conforme já foi adiantado aqui também, ficou o quinto presidente. Então, a gente vê que ela respirou teosofia durante praticamente toda a sua vida, desde a sua infância até a sua idade mais adulta. E com uma informação também que está aqui no prefácio do livro, ela conviveu com o Cristamurti desde a sua infância. Então, a gente vê que... Eu não sei, eu não gostaria de adiantar se a gente vê elementos do pensamento de Cristamurti no pensamento dela. Não vou entrar por essa seara, não. Eu acho que isso é muito pessoal o que cada um enxergaria ou não de influência desse... Um dos mestres que ela teve, que foi Cristamurti, que ela conviveu muito próximo, desde a sua infância. Então, dito isso, esse livro de regeneração humana, ele se refere a um ciclo de palestras na Holanda, em 1990. E desse ciclo de palestras proferida por ela, foi editado esse livro, com as palestras que ela deu, e mais na frente, mais à frente do livro, uma parte de perguntas e respostas, debates, entre a assistência que estava lá e ela. Então, esse livro foi editado em 1992, dois anos após esse ciclo de palestras proferidas na Holanda por ela. Bem, então... Logo... Então, como eu vou fazer? Como eu pretendo fazer? Eu vou entremear leituras de determinados trechos que eu acho que perderia muito se eu falasse sobre eles, da essência do pensamento dela, e vou fazer alguns comentários sobre a fala dela, sobre o pensamento dela acerca dessa mudança que ela quer esclarecer entre nós aqui. Então, começando já no prefácio, em que ela diz o seguinte... Interessante. Aliás, eu achei... Bom, vocês vão ver o teor do que ela fala. Então, logo no prefácio do livro, ela diz... Teosofistas e indivíduos que desejam tornar-se teosofistas estão todos unidos por uma devoção comum à regeneração do homem. Podem divergir quanto a convicções, interesses ou abordagens. Os ensinamentos de Buda, Jesus, Blavatsky, Anibes, Anik, Kristi Namurti ou de algum outro instrutor podem inspirar algumas pessoas e a outras não. Mas existe um forte vínculo comum, ou seja, uma profunda preocupação com o progresso e a perfeição da humanidade, não apenas nos níveis materiais e intelectual, como também nos níveis moral e espiritual. E ela termina dizendo... Reconhecendo a regeneração como o núcleo de todo o trabalho teosófico. Então, já no prefácio, ela, como presidente da sociedade, ela já aponta que o núcleo do trabalho teosófico está na regeneração. Mais à frente, ela desenvolve essa ideia do que é regeneração e regenerar o quê também. Então, vemos que no pensamento dela, de alguma forma, a regeneração está no centro de tudo, na raiz de tudo, de tudo a que se propõe a sociedade teosófica. Ou seja, deve ser algo que... bastante profundo. Mais à frente, ela diz também algo que será desdobrado. Ela fala que um teosofista não busca sabedoria para benefício próprio. Muito interessante isso. Transmite uma ideia de que algo a ser descoberto ou conquistado por um teosofista, ele não é de propriedade única dele. Isso fala muito sobre a natureza da que se propõe a sociedade teosófica. nas palavras dela, a gente descobre que essa é a tônica geral dessa sociedade. Há algo de compartilhamento nesse sentido. Então, achei isso muito forte. Um teosofista não busca sabedoria para benefício próprio. Uma coisa bastante sugestiva isso. bem, entrando agora no capítulo do capítulo 2 do livro em que ela fala da natureza da mudança propriamente dita, que foi o tema que eu resolvi dar a esse estudo aqui, ela começa, faz uma pequena introdução. Como eu falei anteriormente, esse livro é de 1990. Ou seja, se passaram 32 anos entre esse ciclo de palestras e o momento atual em que estamos agora. E a gente vê que muito pouca coisa mudou no nosso mundo. Então, ela cita aqui aspectos como guerra, corrida armamentista, poluição, pobreza, problema populacional. Puxa, a gente abre o jornal, vê o que está acontecendo, esse livro foi escrito hoje. Embora tenhamos passado somente 32 anos, nem há muito tempo. Mas a gente vê que o problema fundamental ele persiste, ele está aí. E o convite feito ao estudante é exatamente o que fazer, como posso eu fazer ao nível profundo com relação a esse mundo que está aqui na nossa janela, na nossa porta. Bem, então, a primeira, eu diria que a primeira informação que ela traz acerca do assunto que ela quer desenvolver para conosco fala da seguinte forma. Então, citando o que eu falei, as mazelas do nosso mundo, do mundo em qual estamos inseridos, pobreza, poluição, guerra, corrida armamentista, ela diz aqui. Então, o problema do mundo não pode ser separado da condição dos indivíduos que compõem este mundo, cuja mente é incapaz de olhar para as coisas como um todo. Como já dissemos, os problemas que atualmente existem de forma aguda são os problemas de toda a humanidade, não de uma parte do mundo, não de um povo ou de uma nação. As soluções também precisam ser soluções que abordem o todo, não podendo ser encaradas sob o ponto de vista das vantagens para um segmento da humanidade. A mente que está acostumada a dividir e fragmentar tudo sempre vê a partir de um ângulo específico, porém, a mente fragmentada não pode encontrar a solução verdadeira ou permanente para os problemas, ainda mais hoje em dia, quando todos os povos e nações do mundo estão interligados. Assim, é importante libertar a mente de sua tendência trágica de olhar para tudo de forma fragmentada. bem, então, hoje nós vivemos um tempo em que há um conflito que ele hoje se apresenta de forma setorizada, mas com grande potencial de se alastrar. E o problema central ele continua. Nós estamos aqui agora presenciando de certa forma o material que ela quer estar se referindo aqui nesse livro, nessa obra. Então, mais adiante, prosseguindo, ela diz o seguinte, já ouvimos algumas palavras que apontam para a causa básica dos problemas da humanidade. Não é nem a natureza nem uma divindade imaginária que deve ser culpada, mas a natureza humana que é tornada vil em consequência do egoísmo. O egoísmo é a causa de todas as dificuldades da humanidade. Portanto, a mudança fundamental é a do egoísmo, que também é o egocentrismo. Para um estado de solidariedade, harmonia e unidade, no qual se compreende que o bem-estar de outras pessoas tem a mesma importância, senão maior do que o nosso. Alguns podem saber disso teoricamente, embora milhões de pessoas nem mesmo aceitem o fato como uma proposição teórica válida. Parte do nosso trabalho como membros da sociedade teosófica é usar todo o raciocínio, literatura, filosofia, formas de devoção, discussões, o exemplo de nossas vidas, tudo para mostrar a validade desse feito. Quando a condição interna mudar do egocentrismo para a compreensão da unidade, o mundo mudará. Concluindo aqui, ela traz uma citação de uma das cartas de Mahatmas em que é dito o termo fraternidade universal não é uma expressão vã, constitui o único fundamento seguro da moralidade universal. Então aqui a reflexão que eu queria fazer é que ela diz que todo o nosso trabalho como membros da sociedade, então ela fala vários âmbitos no qual podemos nos engajar. A questão do raciocínio, o nosso raciocínio, nossa literatura que é vastíssima, é uma literatura abissal, a literatura teosófica. A filosofia, as formas de devoção para aqueles que têm a índole devocional, as discussões, as nossas discussões e um exemplo de nossas vidas. Tudo isso para mostrar a validade desse fato. Que fato? Essa fraternidade que ela mais à frente vai adentrando cada vez mais. E como ela deixa bem claro, é uma questão muito além de uma compreensão intelectual, embora a gente comece por ela. A aquisição intelectual desse conceito é o início, é um primeiro passo para uma uma transformação enorme que poderemos promover em nossas vidas. Mas, então, ou seja, de alguma forma, essa fraternidade ou o exercício dela, o engajamento nessa ideia, ela parece estar no centro de todo esse trabalho. Esse é um conceito, eu diria que básico, um conceito basilar, por menos que entendamos sobre ele. Fique bem claro isso. Bem, prosseguindo, falando um pouco de mudança, ela fala aqui, como a natureza da mudança. Ela, mais à frente, ela fala a seguinte, ela dá a seguinte sentença, a mudança fundamental significa verdadeiramente o trabalho para o nirvana. Por quê? O nirvana significa, entre aspas, por um fim ao eu egoístico. Olha só, como ela se arrisca a dizer que a mudança fundamental significa verdadeiramente o trabalho para o nirvana. e ela diz que esse nirvana, inclusive dá o nome à nossa loja, aqui representada por nós, o nirvana significa por um fim ao eu egoístico. Quer dizer, de alguma forma, lá nesse nirvana, que a gente tem a informação dele, não deve haver esse egoísmo, o eu egoístico. De alguma forma, essa fraternidade é vivida plenamente lá nesse nirvana. Então, são aspectos que a gente vai ouvindo, a gente reflete, que profundidade tem isso, que veracidade tem isso. É possível essa fraternidade tão profunda, tão abrangente, que vai além da nossa mente, o que a nossa mente pode compreender? Então, eu diria que é uma construção que nós vamos fazendo, uma construção mental que nós vamos refletindo, vamos experimentando, vamos fazendo experiências, o que será essa fraternidade, mas ela deixa claro aqui que é a essência da nossa sociedade. Bem, mais à frente, ela deixa a seguinte mensagem. transformamos termos como unidade, fraternidade, harmonia, compaixão em palavras fracas. Essas palavras têm um significado profundo e revolucionário, se as compreendermos adequadamente. Significa ver a natureza interna de tudo o que existe, ver que tudo na natureza tem um propósito, um valor e um significado em si, intrínseco. e não aquilo que lhe atribuímos. A maioria de nós, inconscientemente, inclina-se a pensar que os valores existem conforme nossos preconceitos, desejos e ideias. A pessoa que consideramos ser de valor é alguém que nos agrada de alguma maneira, seja física, psicológica ou outra qualquer. Com relação a outras pessoas, pode-se não antipatizá-las ou ser contra elas, porém, um profundo senso de respeito. Um senso relativo ao seu valor profundo e inquestionável pode não ser percebido. Fraternidade significa algo diferente daquilo que costumamos pensar. Ela implica aprender a ver que a vida uma em toda parte é maravilhosa de um modo além de nossa imaginação, algo sutil, profundo e sagrado. Onde quer que ela esteja e não há lugar algum onde ela não se encontre, há algo a ser respeitado, estudado, algo com que precisamos sentir-nos em harmonia, pois tal harmonia constitui a única forma real de conhecimento. Caramba, né? Isso aqui eu diria que é uma é uma mensagem direta para o nosso ego, para o nosso humano, o nosso sentido de eu, de gostar, o sentido de utilitarismo que nós temos das pessoas ou das coisas, isso pode ser até refido a animais de estimação também. Então, eu entendi aqui que ela procura nos informar que cada pessoa tem o seu valor intrínseco, independente de gostar dela ou não. seja ela desagradável ou não para mim. Ou seja, eu diria que esse é um conceito que nós temos que aprender, porque o nosso senso comum é atribuir valor a quem nos agrada, a quem nos recompensa de alguma forma, seja em que natureza for, física, psicológica, afetiva, emocional, profissional. Então, como eu falei, isso a princípio não está muito ligado ao nosso senso comum indivíduo, nosso trabalho, nossa família, muitas vezes as nossas vidas são difíceis, então nós estamos sendo ensinados a, de alguma forma, olhar por cima disso. Bem, prosseguindo nessa questão da mudança, assim, a mudança fundamental, ela, aqui mencionada, é a do egoísmo para a unidade. O egoísmo, até mesmo quando parece ser nada além de indiferença ou preguiça, deverá terminar completamente. Difícil, não é? Esta mudança, no sentido da compreensão da unidade, é revolucionária, fundamental. Se o egoísmo fosse erradicado, jamais sentiríamos ira ou amargura, ou entraríamos em conflito. Nossa vida seria de profundo respeito pelos outros. Não tentaríamos lançar sobre eles aquilo que pensamos estar certo. Respeitaremos os seus caminhos específicos de desenvolvimento. Não responderíamos de forma grosseira quando algo não está conforme desejamos, ou quando não nos agrada. Todas essas são expressões de egocentrismo. Todas as formas de imoralidade, ganância, ira, corrupção, o logo em todas as pequenas formas em que praticamos, terminariam. Que grande mudança. Puxa, é uma proposta arrojada. O movimento do egoísmo para a unidade. Interessante, eu queria, mais à frente também, ela volta, a gente vai voltar a falar nisso, é que essa mudança que ela preconiza aqui do egoísmo, a centração do nosso próprio ego para o sentido de unidade, é algo a ser aprendido. Nós, primeiro, somos informados disso e, eu diria que é feito um convite para que isso seja experimentado, tentado ser experimentado na vida. Esse novo, essa nova forma de ver, de ver o mundo, ver a vida, ver os seres, ver os nossos companheiros, ver outras nações do mundo, ver outras formas de pensar de outros grupos, outros grupos humanos. Ou seja, eu diria que essa mudança preconizada aqui, ela nos fala para o ser humano de hoje, do ano de 2022. Seja ele brasileiro, seja ele de outra nacionalidade, nós vivemos esse problema hoje, atual, ele está na nossa vida. A diferença de pensamentos, a diferença de correntes filosóficas, religiosas, políticas e por aí afora. Veja a atualidade disso. Bem, prosseguindo, ela diz o seguinte, se dissemos se dissemos que a natureza fundamental é do querer para o não querer, poderá haver alguns que reagirão da seguinte forma, como é possível o não querer? Se começarmos a pensar assim, nunca poderemos mudar. Precisamos compreender que todo o querer está destinado a terminar em frustração, porque tudo que é necessário e muito mais está dentro de nós mesmos. a paz está em nossa consciência, porque é a própria natureza da vida e da consciência. A vida é beleza, a vida é bondade e a pureza da unidade. Mas como lutamos e não permitimos que a vida flua desde o interior, sofremos pelo que queremos e procuramos em outras partes que não o interior. A mudança fundamental tem assim muitas representações. É uma mudança do egoísmo para o altruísmo, das lutas internas e externas para a paz, da fealdade a muita fealdade dentro de nós, para a beleza e a harmonia. É uma mudança do estado de ignorância para o de sabedoria. Quando eu li esse parágrafo aqui, ela está falando aqui claramente da mente discriminatória e separatista. que basicamente é o fulcro de nossas vidas e que eu diria que de alguma forma quando todos nós estamos aqui e conhecemos a teosofia, nós fomos informados de que há outra forma de operar, há outra forma de funcionamento da mente. Nós fomos informados disso. Se conseguimos viver isso ou não, não importa. Mas esse recado, essa mensagem profunda já nos foi confiado. Há outra forma de operação da mente. Bem, então, quando eu li isso aqui, quando ele afirma que vida é beleza, vida é bondade, e que a paz está em nossa consciência, ele fala do querer versus não querer. o querer é algo forçado, baseado nos nossos preconceitos, e esse não querer, de certa forma, ele flui de alguma instância para a nossa mente. Eu me lembrei do conceito que o Vedanta traz, que é o Sat, Shich, Ananda, que é a nossa natureza essencial, a nossa natureza pura, a nossa natureza superior, a nossa natureza interna. Sat, verdade, Shich, consciência, Ananda, da Bem-aventurança. Então, de alguma forma, essa fraternidade que ela se refere aqui o tempo todo, e que está no mesmo da sociedade teosófica, está nas suas proposições, a primeira proposição, essa fraternidade, esse núcleo da fraternidade, de alguma forma, ele remete a esse conceito superior, ao nosso princípio mais interno, mais íntimo, talvez oculto, e a nossa natureza essencial, que é bem-aventurança, é verdade, a própria natureza do ser, e é consciência. Então, de alguma forma, essa mensagem que ela tenta trazer aqui, ela remete a esse conceito. De certa forma, orienta, dá um recado às nossas mentes operativas, imersos na separatividade, de que, olha, procura olhar mais a fundo, procura investigar, reflete sobre isso. Lá, eu diria que lá está essa fraternidade, que aparece em todas as proposições da sociedade teosófica. Se procurar no externo, se procurar na mente operativa, talvez nós não vamos encontrá-la. Ela vai ser uma figura de retórica, uma figura de pensamento, muito bonita, aliás, muito inspiradora, mas não será capaz de transformar nada, porque é mera retórica. Então, de certa forma, parece haver algo muito profundo ligado nisso aí. Bem, prosseguindo nessa ideia de ser interno, Satishitiananda, a sua natureza, bem-aventurança, verdade e consciência, ela diz o seguinte aqui. As contendas, o sentido de separatividade, são o peso que a consciência carrega. Porém, ela deseja afeto, anseia por relacionar-se. O egocentrismo é a epítome da ignorância, o seu resumo. Pensamos que a ignorância será eliminada quando tivermos atingido o que costuma ser chamado de conhecimento. Porém, isso não é assim. O que é denominado conhecimento não é conhecimento de modo algum. É apenas sobrecarregar o cérebro com ideias e muitas informações. Os Upanishads, Lao Tse e outros sábios declararam que aquele que sabe não sabe. Aquele que realmente sabe é o que compreende a unidade, que também é suprema beleza, harmonia, paz, amor e sabedoria, que possibilita à pessoa agir de forma correta, a reta ação, proveniente da reta percepção, como diria o Buda. O conhecimento que não possuir qualquer elemento de amor em si não será verdadeiro conhecimento. A sabedoria é tanto inteligência quanto amor e difere daquilo que comumente chamamos de conhecimento. Assim, podemos dizer que a mudança fundamental é a da ignorância para a sabedoria. Significa tornarmos consciente da verdadeira natureza da vida, do seu significado e propósitos inerentes. Puxa, é animador saber que de alguma forma, por menos que eu conheça, por menos que eu saiba, por menos que eu tenha tocado essa fibra, eu considerar, eu tentar abordar a possibilidade de que o meu ser mais interno é composto de tudo isso. Bem-aventurança, uma profunda felicidade, verdade e consciência, consciência pura. É muito animador saber isso. E curioso, como ela joga a luz aqui sobre isso, o conhecimento que não possuir qualquer elemento de amor em si não será verdadeiro conhecimento. isso joga a luz sobre muitas coisas do nosso mundo ordinário, onde o elemento do amor ele é separado, é como se fosse algo separado de conhecimento. Então, ela diz que pensamos que a ignorância será eliminada quando tivermos atingido o que costuma ser chamado de conhecimento e não é assim, porque muitas vezes nós tomamos conhecimento ou possuímos profundo conhecimento de muitas coisas. E isso não nos traz paz, não nos traz amorosidade. Quer dizer, isso parece corroborar as palavras dela aqui. A nossa própria experiência cotidiana ao longo de nossas vidas prova isso. Você lutou arduamente para dominar uma ciência, para dominar um conhecimento, para dominar uma técnica, uma filosofia mesmo que seja. E, no entanto, você não te fez uma pessoa mais pacífica, não te fez uma pessoa mais amorosa, não te fez uma pessoa mais capaz de ter uma compreensão profunda da vida. Você acumulou muito conhecimento, mas não transformou você. Então, tudo isso a gente vê que vai formando um amálgamo dessa transformação que ela tanto fala. ou seja, descobrir isso, a velocidade disso é um trabalho que compete a cada um de nós. Ela aqui está mais uma vez frisando essa informação. E a sociedade teosófica, que interessante isso, veja que ela traz esse conceito logo na sua primeira proposição. A fraternidade está no cerne da coisa. O estudo comparado, desenvolvimento das propriedades latentes vem depois. Ou seja, a tomada de consciência dessa unidade é a primeira condição, a condição sine qua non, o que torna bastante curiosa essa sociedade, a proposta da sociedade teosófica. Bem, prosseguindo aqui, ela, falei da sociedade teosófica, que ela vai fazer um comentário sobre isso também. Ela diz aqui o seguinte, deveríamos então considerar o conhecimento comum como inútil? Depende do que for tal conhecimento. Existe conhecimento de fato inútil, exceto para fins práticos. Você precisa saber determinadas coisas, como o caminho para a casa. Fora isso, muito do conhecimento que acumulamos é realmente inútil, mas pode haver também conhecimento útil. Na tradição indiana é dito que assim como o diamante é usado para cortar o diamante, o conhecimento pode ser usado para transcender o conhecimento e para obter insight e percepção intuitiva da verdadeira natureza da vida de sua unidade. Assim, há uma ruptura da prisão do ego. é com esse conhecimento que a ST precisa se ocupar e proporcionar às pessoas. Quer dizer, eu diria que isso aqui é uma joia, esse conceito que ela traz aqui é uma joia e parece paradoxal, mas é esse próprio conhecimento que pode ser usado para transcender o conhecimento. Olha só, pode parecer que é uma coisa que contradiz a outra, mas não há outra forma. É quando essa mente operativa imersa na separatividade, imersa no egoísmo, imersa na autossatisfação, essa mente se abrir a uma possível outra mente, a um possível outro modo de operação. Olha só, que dica interessante. E ela usa o diamante como exemplo do nosso conhecimento científico. o diamante corta o diamante. Ou seja, é essa mente que será usada para obter o insight e a percepção intuitiva. Basta que ela se aquiete, basta que ela dê passagem a isso. Se ela não der passagem, não haverá. Então, será o conhecimento pelo conhecimento, o conhecimento horizontal, podemos chamar assim, o conhecimento que não nos transforma. É muito interessante isso. e falar desse tema. É com esse conhecimento que a sociedade teosófica precisa se preocupar, se ocupar e proporcionar às pessoas. Ou seja, devemos ser, de alguma forma, cada um de acordo com a sua própria índole, um centro difusor dessa proposta, desse conhecimento intuitivo, desse conhecimento que é usado para obter insights. Interessante isso. Como deve se ocupar a sociedade teosófica. Bem, o próximo conceito trazido aqui, eu achei interessantíssimo também. Ela diz o seguinte, nós temos criado divisões através do nosso pensamento. Nosso pensamento é separativista, é a natureza dele. Então, nós temos criado divisões através do nosso pensamento e temos sido condicionados por ele. Muito natural que seja assim. Se pudéssemos nos libertar desse condicionamento, estaríamos irradiando paz e amor, ou, perdão, paz e harmonia. Assim, a fraternidade universal sem distinções não é uma expressão ociosa, não é um lugar comum. Constitui o trabalho fundamental da sociedade teosófica. Quando a transformamos em algo comum, sentimos que precisamos ir em busca de outras atividades para realizar. Mas, não há diferença entre tal fraternidade e a regeneração, porque esta requer uma mente totalmente nova. Uma mente sem divisões, distinções, comparações e avaliações. opa, então aqui compara que essa fraternidade é sinônimo de regeneração. Eu fui procurar aqui um outro conceito de regeneração. Sob a ótica cristã, regeneração, ela significa renascimento, nova vida dada pelo batismo ou peritência. Para um cristão, pode ser pelo batismo dado por Jesus, ou por uma autoridade cristã. Então, regeneração é algo como renascimento, uma nova vida. A figura da Fênix que sai das sombras, sai das cinzas. E a gente lembra também que na igreja, no mundo cristão, nós temos um termo que eu acho, eu particularmente acho muito bonito, muito profundo, muito suscetível, é quando os irmãos na igreja se saudam como irmãos em Cristo. Ou seja, aquele que foi regenerado o que se entende, o que se sente como tal, ele vê o companheiro do lado como um irmão em Cristo. Quer dizer, há algo muito profundo que os une, é uma irmandade fundamentada no próprio Cristo. Então, essa regeneração, conforme ela nos aponta aqui, é sinônimo da fraternidade. bem, e indo aqui para o nosso final, assim, uma pequena meditação sobre isso, irmãos em Cristo, mas se eu não sou cristão, se eu tenho outra religião, se eu sigo um outro instrutor da humanidade, ou se eu sou ateu, como ficaria a minha fraternidade? Porque no mundo cristão, que é predominante do nosso país, aqui na nossa nação, é o cristianismo. Então, o termo irmãos em Cristo, talvez seja muito conhecido por todos nós, mas se eu sou de outra religião, essa é a grande questão que eu diria que uma das joias que a teosofia traz, vai muito além da religião. Então, podemos ser irmãos em Maomé, podemos ser irmãos em Buda, se é que podemos dizer isso, podemos ser irmãos em qualquer, em Krishna, ou seja, algo muito profundo, algo que extravasa do meu próprio ser, é esse algo que vai nos irmanar, que vai fazer com que sejamos irmãos, e ver com seres de fraternidade. Para isso, é preciso uma regeneração, uma nova vida, uma nova forma operativa da mente, para que enxerguemos essa profundidade. Bem, então, núcleo da fraternidade universal, conforme está lá na proposição. Então, núcleo, como entender o núcleo, essa proposta que é dada a nós, membros, simpatizantes, aqueles que conhecem esse termo, núcleo é algo vivo, algo que cresce, algo que hoje está no Estado, amanhã, poderá estar em outro. É algo vivo, dinâmico. E outras pessoas passarão a integrar a fraternidade, pois verão a gloriosa mudança que ela constitui. Então, núcleo da fraternidade universal, algo em constante gestação, algo em constante movimento, gestação dessas ideias, gestação dessa proposta de mudança operativa da mente. Finalizando aqui, ela termina esse capítulo dizendo o seguinte, então, não consideremos uma verdade como a da fraternidade, como algo já sabido. Mas não, ela diz que nós não sabemos o que é isso. O que sabemos sobre egoísmo e altruísmo é muito superficial. o que sabemos sobre... Precisamos examinar esses assuntos muitas e muitas vezes em grande profundidade para compreendermos todas as suas implicações. Se fizermos isso, poderíamos ser fortes no desempenho do trabalho da sociedade teosófica, que é o de produzir uma mudança na sociedade humana. Então, dito isso aqui, eu poderia perguntar a mim mesmo, eu conheço a fraternidade? Será que eu conheço a fraternidade? Ou será que eu fui apresentado ao conceito mental de fraternidade? Essa é a pergunta que eu faço a mim mesmo. O quanto eu sei dessa fraternidade? O quanto eu consigo tocar essas fibras mais profundas que, conforme a literatura diz, jaz em mim mesmo? E que, se eu tocar essa fibra, eu vou entender que nós aqui presentes, que eu estou enxergando aqui na sala virtual, somos irmãos de verdade. Irmãos em Cristo, irmãos em Maomé, irmãos em Krishna, apesar de nossas diferenças, apesar do que cada um pense ou cada um se comporta. que possa vir a me desagradar ou agradar. Ou seja, é um conceito desafiador, profundo, e que é o conceito revolucionário, é o conceito que gera a transformação. E, conforme ela diz aqui, isso implica em mudança da mente. Aqui fala-se de mudança mesmo. Algo se transforma. E que a sociedade teosófica, ela deve ser um núcleo que fomenta isso. Não significa que, ao sair desse nosso estudo, eu já terei me transformado ou indo a tantas palestras. Não é essa a questão. A questão é se eu sou alguém que está, que aceitou essa proposta de investigar por si mesmo. Será verdade tudo isso aí? Será que isso tem validade? Será que isso pode me transformar, pode transformar a sociedade teosófica, pode transformar o mundo, pode transformar a minha família, um elemento transformador da minha própria família, no meu trabalho, no meu país, no meu mundo. Lembremos que o nosso mundo está em conflito hoje e que somos células dele. Bem, irmãos, então, essa é a mensagem que eu eu quis compartilhar com todos hoje, para muitos pode ser mais uma frase, mais uma proposição de mais uma sociedade esotérica, sociedade teosófica, para outros. E não está errado se pensar assim. Cada um tomará contato com o que do seu próprio material não tem. Está de bom tamanho, não há problema nenhum. Para outros, essa proposição pode ser um convite a um estudo verdadeiro, um laboratório, experimentar essa unidade. A cada vez mais tentar jogar isso para dentro de si e tentar fazer com que a mente opere nesse outro japazão. Bem, então é isso. Peço muito obrigado, muita gratidão pela paciência em ter me ouvido aqui, a proposta que eu tentei trazer de Radaburnier. nossa ex-presidente da nossa sociedade e é isso. Estejamos juntos.